Abertura Municipal e Governo de Minas, damos as boas-vindas a esta solenidade de abertura da FEMEC 2022, a Feira do Agronegócio Mineiro. Para compor o dispositivo, convidamos o Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, acompanhado do Prefeito de Uberlândia, o Delmo Leão, e do Presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, Tiago Silveira. Convidamos também para compor o dispositivo o deputado federal Lucas Gonzalez, o deputado federal Franco Cartafina, o deputado federal Zé Vitor, Marcílio Magalhães, superintendente do Ministério da Agricultura de Minas Gerais. Thompson Soares Pereira César, diretor do Banco do Brasil. Cleiton Rosa Carneiro, superintendente da Caixa Econômica Federal, no Triângulo Mineiro. Gustavo Henriquez, superintendente estadual do Banco do Brasil. Ana Valentini, secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Doutor Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura. Deputado Estadual Arnaldo Silva. Deputado Estadual Arnaldo Silva. O deputado Estadual Leonidio Bolsas. O deputado Estadual Raul Belém. Vereador Sérgio do Bom Preço, presidente da Câmara Municipal de Uberlândia. Francisco Neto, presidente da ANVAP e prefeito de Tupaciguara. Talita Jorge, secretária municipal de Agro-Negócio e Inovação de Uberlândia. Antônio Pitangui de Salvo, presidente da FAENG. Manoel Mário, presidente da ALAGRO. Otávio Maia, diretor-presidente da EMATER. Talis Fernandes, diretor-presidente do IMA. Presidente de honra do Conselho de Administração do Grupo ALGAR, doutor Luiz Alberto Garcia. Emiliano Botelho, presidente da CAMPO. Esteves Pedro Colnago, diretor-presidente do CPRM. José Geraldo Azevedo, assessor de Relações Institucionais da VLI. E Rivaldo Machado Borges, presidente da ABCZ. Senhoras e senhores, em posição de respeito, ouviremos agora o hino nacional brasileiro. Senhoras e senhores, em posição de respeito, ouviremos agora o hino nacional brasileiro. Senhoras e senhores, em posição de respeito, ouviremos agora o hino nacional brasileiro. Senhoras e senhores, em posição de respeito, ouviremos agora o programa. Senhoras e senhores, em posição de respeito, ouviremos agora o hino nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agronegócios de Minas Gerais Prepare-se, vai começar a maior feira de agronegócios de Minas Gerais E você é o nosso principal convidado FEMEC 2022, a feira do agronegócio mineiro Nos próximos quatro dias, este será o palco para o fechamento de grandes negócios Seja bem-vindo, FEMEC 2022, a sua melhor compra do ano Realização Sindicato Rural de Uberlândia A FEMEC está em sua nona edição Este ano traz como tema central O agronegócio sustentável alimentando o mundo Realizado pelo Sindicato Rural de Uberlândia A feira consolidou-se como o principal momento No calendário de eventos de negócios em Minas Gerais Para compra de maquinário e insumos agrícolas Em razão de seu histórico de negociações Em condições e preços diferenciados para financiamentos A expectativa dos organizadores é de que sejam gerados em Uberlândia Nos próximos quatro dias, mais de 750 milhões de reais em negócios Com a presença aqui no Parque do Camaru De mais de 200 expositores das principais marcas de máquinas Equipamentos, implementos, sementes, fertilizantes e defensivos E ainda náutica e veículos para transporte de cargas E de passageiros, bovinos e equinos E outros produtos e serviços destinados à produção agropecuária Assistiremos agora ao vídeo institucional Da Feira do Agronegócio Mineiro, FEMEC Em 2012, Uberlândia no Triângulo Mineiro Entrou para o Circuito Nacional dos Grandes Eventos de Agronegócio Com a criação da FEMEC A maior feira de máquinas, implementos e insumos agrícolas de Minas Gerais Com a determinação do Sindicato Rural de Uberlândia e de seus parceiros A FEMEC posicionou o Estado neste cenário tão importante Para o agronegócio brasileiro Desde então, produtores rurais de várias fronteiras agrícolas Passaram a comprar na FEMEC Como acontecia em outros estados Só que sem ter que deixar minas Para investir em máquinas e implementos agrícolas A feira atrai um grande volume de compradores Pois pratica condições e preços diferenciados Além de oferecer acesso fácil ao visitante Por estar dentro da cidade Ano a ano A FEMEC vem apresentando crescimento exponencial Graças ao otimismo e perseverança dos organizadores Confiança dos parceiros expositores E credibilidade alcançada entre produtores rurais Cada vez mais visitantes expositores participam e confiam no evento Demonstrando que o potencial de crescimento da feira Ainda tem muito a ser explorado Agora, trazendo o conceito Agronegócio Sustentável Alimentando o Mundo A FEMEC se consolida de uma vez por todas Como a Feira do Agronegócio do Estado de Minas Gerais Neste viés da sustentabilidade A FEMEC apresentará de forma pioneira Ensaios da eficiência do uso do pó de basalto Como remineralizador do solo Para aumento da produtividade de lavouras 2022 será o ano da retomada Venha! Juntos vamos construir o maior evento do agronegócio mineiro Você faz parte desse sucesso FEMEC 2022 De 22 a 25 de março A sua melhor compra do ano Realização Sindicato Rural de Uberlândia Para o seu pronunciamento Passamos a parte do Sindicato Rural de Uberlândia Tiago Silveira Bom dia a todos Em nome do governador Romeu Zema Eu gostaria de cumprimentar a todas as autoridades aqui presentes As citadas no dispositivo E também a todas as autoridades aqui presentes Eu dispensei os cartões de nominatas em função do horário Para poder tornar essa abertura um pouco mais rápida E mais interessante para todos os presentes Em nome do prefeito Adelmo Leão Eu quero cumprimentar a todos aqui presentes E em nome do meu presidente Antônio de Salvo Presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais Eu quero cumprimentar a todos os produtores rurais aqui presentes Senhores, sintam-se todos cumprimentados também Os nossos parlamentares Todos os presidentes de instituições Que nos honram muito aqui Com a presença Os nossos secretários todos também Me desculpem, eu não vou conseguir nesse momento aqui Nominá-los todos Em função disso Mas saibam Que estamos muito gratos Pela grande presença de todos vocês Esse público que está aqui também E as autoridades Mostram a importância que a FEMEC tem Que o agronegócio tem E nós ficamos muitíssimos agradecidos A todos vocês Eu gostaria de ser um pouco breve Mas eu quero aqui contar Pelo menos uma parte da história dessa feira E essa é a nona edição Essa feira começou Há 11 anos atrás Nós ficamos dois anos sem realizá-la Os dois últimos anos Em função da pandemia E essa feira começou lá atrás Na gestão do meu amigo Presidente Tiago Fonseca Junto com João Carlos Semenzini Lá do senhor Paulo Ferola Teve-se uma reunião E foi pensada numa feira Que começou na primeira edição pequena Mas com o ideal De ser uma feira Que representasse a agricultura Do estado de Minas Gerais E hoje, meus senhores Com muita alegria Senhoras e senhores Nós temos A oportunidade O privilégio De ver este parque Repleto De máquinas Onde não cabe Mais nenhuma Com mais de 215 empresas Com as principais instituições financeiras E aqui cito O Banco do Brasil E a Caixa Econômica Federal Por esse grandioso apoio Que tem dado para nós As instituições São a mola propulsora Para fazer a economia girar E nós precisamos Governador E todos os nossos parlamentares De sensibilizar O governo federal De que juros De 13, 14% Que na verdade Se tornam lá na frente 16 ou 17 Não funciona Para o agronegócio Nós vivemos Uma crise Sem precedentes Insumos Caríssimos Um dos temas Abordados aqui Serão os fertilizantes Eu não vou me meter A falar disso Porque aqui está O nosso prêmio Nobel Alisson Paulinelli Mas é importante lembrar Que o insumo Que custava 1.500 reais Hoje é 7 mil E talvez com esse problema Da Rússia e da Ucrânia A gente nem consiga ter Não é isso, prefeito? Então eu quero aqui Deixar esse alerta Esse pedido A gente é um dos nossos parlamentares Que trabalhem pelo agronegócio Trabalhem pelo homem do campo Que lá no sul Esse ano Eles não tiveram chuva E que aqui no ano passado Também A geada Prejudicou o café E prejudicou Uma série de outras culturas Então nós precisamos Realmente de apoio Para poder fazer Continuar fazendo Do agronegócio brasileiro O grande produtor De alimentos sustentáveis Do mundo Essa é a vocação Do Brasil E é por isso Que nós estamos aqui Vivenciando um momento Tão bonito quanto esse Todas as empresas Os expositores De mão dadas Acreditando Num futuro melhor Para o Brasil Muito obrigado a todos Quero deixar agora Os meus professores Falarem Eu só tenho muito A agradecer E agradecer também A diretoria Do sindicato rural Nós somos 24 diretores 23 diretores E uma diretora E trabalhamos Incansavelmente Para fazer Esta feira Acontecer Muito obrigado a todos Ouviremos agora O presidente do sistema Faeng Senar Inais Sindicatos Antônio Pitangui De Salvo Alô Agora sim Bom dia a todos Meu governador O meu Zema Um prazer estar aqui Senhor mais uma vez Numa festa do agro Nosso deputado Secretária Parlamentar A importância De políticos Que compreendam E entendam A importância Do nosso setor Meu grande prefeito Odelmo Amigo de muito Muito tempo Sensível As nossas causas Sensível As causas urbanas Mas também Sensível As causas do campo Entidades financeiras Meu companheiro Alisson Paulinelli Um gigante Dentro dessa Dessa nossa agricultura Senhoras e senhores É muito rápida A palavra do sistema Faeng Toda essa festa Existiu Existiu no passado Porque tínhamos Uma relação E temos uma relação Comercial Muito boa Uma relação Comercial Dentro dos elos Das diversas Cadeias do agro Brasileiro e mineiro O sistema Faeng Que representa O elo primário A classe produtora Precisa estreitar Mais esse relacionamento Nós não podemos Mais ficar Só No relacionamento Comercial Nós temos Que ter estratégias Juntos Estratégias Técnicas Para um futuro Breve Que nos exige Urgência Porque todo O nosso negócio Pode estar em xeque Nesse momento Pós pandemia E agora Com problemas De guerra Na Rússia Com a Ucrânia Onde podemos Faltar Nutrientes básicos Nas nossas plantas Para os nossos animais Precisamos estar Estarmos juntos Também Politicamente Precisamos nos juntar Para fortalecermos O nosso sistema Meu presidente Se orgulha De estar aqui Vendo uma festa Do tamanho Que somos nós Temos que levantar A cabeça Produtores Vamos juntos O Brasil Precisa de nós Tem um senhor Aqui Que é um jovem Que é mais uma vez Indicado Para o Prêmio Nobel Da Paz Porque produziu Alimento Tirou do cerrado Uma vegetação Em degeneração O maior celeiro Do mundo Contem com O nosso sistema Mas nós Precisamos dos senhores Precisamos de trabalharmos juntos Precisamos de planejarmos mais E precisamos estar mais ligados Para fazer Este nosso Brasil Continuar crescendo E continuar sendo um país Que nós sempre desejamos Para nós E para os nossos filhos Contem com o sistema Faeng Contem comigo Obrigado Um abraço Teremos agora A entrega simbólica De sete certificados Do programa Certifica Minas Café O Certifica Minas Café É o primeiro selo De certificação De propriedades cafeíras No Brasil Emitido por uma instituição Governamental Por meio do programa Os cafeicultores São orientados Na adequação Das propriedades As boas práticas De produção Em todas as fases Da atividade Atendendo normas Reconhecidas Reconhecidas Internacionalmente Ao final do processo A propriedade Passa por uma auditoria Para o recebimento Da certificação Caso os requisitos Exigidos Tenham sido cumpridos De adesão voluntária E gratuita Para os agricultores Familiares O programa Tem o objetivo De assegurar A produção Dentro de critérios De sustentabilidade Socioeconômica E ambiental Além de trabalhar Melhorias Na produtividade E na qualidade Do grão Atualmente O Estado Conta com 651 Propriedades Cafeiras Certificadas Convidamos Para se posicionarem No dispositivo Para receberem Os certificados De acordo Com as orientações Do cerimonial A senhora Taísa Guimarães Bernardes Lucimar Maria da Silva Wanderlei Poço José Ricardo de Carvalho José Ricardo de Carvalho Rafael do Ramo Thomas Alain Michel Batista Carlos Dorna Álvares E Gaspar dos Reis Nunes Para procederem As entregas Convidamos O governador Romeu Zema E a secretária De Estado De Agricultura Pecuária e Abastecimento Ana Valentini Acesse Acesse O Acesse Amém. 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 Pedimos uma salva de palmas aos produtores certificados. Certificados, por favor, podem retornar aos seus lugares. Amém. 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 É um grande prazer estar aqui de volta à Uberlândia. Em nome do Prefeito Odelmo e do Presidente Tiago, eu cumprimento aqui todos os parlamentares, autoridades presentes. Eu e a Secretária de Agricultura que me acompanha, Ana Valentini, temos tentado eliminar todas as barreiras que o Estado tem representado para aqueles que querem produzir mais, não só no campo, como na cidade também. Temos levado adiante diversas medidas de desburocratização, de simplificação para o setor produtivo, mas sei perfeitamente que temos ainda muito o que fazer. E saliento aqui que o Estado tem criado um ambiente propício ao desenvolvimento. Hoje, Minas Gerais é o Estado mais seguro do Brasil e segurança significa mais tranquilidade para quem veste. Temos investido muito no curso de formação profissional, 140 mil vagas para treinarmos jovens para todas as atividades e, principalmente, para o agronegócio. Sabemos que a falta de mão de obra qualificada é uma das questões que sempre estão em jogo. E temos, principalmente, valorizado a produção local. Como vimos aqui agora, cafés especiais conseguem um preço algumas vezes superior a um café commodity. O mesmo vale para queijos, o mesmo vale para outros produtos que nós produzimos aqui e temos nos tornado referência. E a semana passada ficamos muito satisfeitos. O IBGE soltou um dado que demonstra que os primeiros resultados começam a ser observados. Enquanto o Brasil cresceu 4,6%, o produto cresceu, bruto interno bruto no ano de 21, Minas Gerais cresceu 5,1%. 0,5% parece pouco, mas quando se fala em crescimento econômico é um valor substancial. E, ao longo de anos, isso faz uma diferença muito expressiva. O nosso governo tem muito o que fazer ainda em termos de infraestrutura. Eu reconheço que as nossas estradas precisam melhorar muito, mas já estamos dando pontapé inicial. Pela primeira vez em 2021, as contas do Estado, depois de 12 anos, tiveram equilíbrio. Isso significa que, a partir de agora, em vez de Minas continuar acumular acumulando mais dívida, Minas Gerais passa a ter dívida cada vez menor. Mas, não nos enganemos, é um trabalho de longo prazo. Um Estado que foi maltratado durante décadas não será consertado em poucos anos. Mas, pelo menos, estamos no caminho certo. Desde o início do meu governo, o foco tem sido equilibrar as contas e arrumar a casa. Hoje, eu posso dizer que já estamos com um trem em cima dos trilhos, mas um trem que ainda anda devagar e que precisamos acelerar muito. Mas, à medida que formos estamos trocando os componentes, colocando componentes mais modernos, com certeza, isso vai e já está acontecendo. E o agronegócio continuará recebendo todo o apoio nosso. Temos enfrentado obstáculos, mas estamos ao lado de vocês. Muito obrigado, um ótimo evento. O governador Romeu Zema pede licença de se retirar do evento devido a compromissos urgentes e inadiáveis assumidos anteriormente. O governador Romeu Zema pede licença de se retirar do evento. Convidamos para as suas palavras o ex-ministro da Agricultura, Dr. Alisson Paulinelli. Falar depois do governador, eu fico com mais responsabilidade. Não é, Gustavo? Meu caro prefeito Odelmo, caros secretários de Estado, caros dirigentes de órgãos, entidades que aqui prestigiam a essa solenidade, minha secretária querida da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, meus amigos produtores, meus companheiros de trabalho, grandes amigos, líderes, produtores rurais que aqui estão. É evidente que nós temos motivo para comemorar aonde chegamos com a nossa agricultura, a nossa pecuária, os produtos agrícolas que hoje já trazem para este país 115 bilhões de dólares por ano. Vamos passar esse ano, provavelmente chegaremos a 130, mas não estamos numa época fácil. Eu vivi várias, onde o país, para alimentar, tinha que gastar dólar e comprar de comida lá fora. Precisava mudar. Fui convocado por um uberlandense, pessoa que eu tenho o maior respeito e admiração, e quero que Minas reverencie uma figura como o doutor Rondon Pacheco, meu caro prefeito. Ele me trouxe para ajudá-lo. Ele acreditou em sonhos mirabolantes. Ele acreditou que o produtor brasileiro fosse capaz de reverter uma medalha que há 4 mil anos dominava o mundo. A agricultura tropical tem de competir com a agricultura temperada que dominava o mercado internacional. Meu caro prefeito, foi aqui nessa cidade, foram aqui nesses rincões que os primeiros sonhos foram vividos. Transformar uma terra de serrado em terra produtiva, precisávamos ter a fibra, a coragem e a decisão do produtor rural. Temos exemplos aqui. Vejo na família Garcia, por exemplo, uma senda de inovações, de progresso e de pioneirismo. Temos que convocar a todos, porque se uns acreditaram e resolveram, todos nós temos que trabalhar. O Brasil volta a ter problemas, problemas que nós temos de ser muito francos e discutirmos claramente com as lideranças que eu estou vendo aqui. E, politicamente, politicamente não estamos bem, estranhamente o país se dividiu entre dois rumos que nos assustam. Como pode um país como o Brasil estar dividido entre a liberdade, o direito de propriedade, o princípio da sociedade pela família, pelo amor, pelo carinho e aqueles que querem nos destruir pela base? Será que eu estou enxergando dois países diferentes? Quero viver no mesmo país, quero continuar a ter a liberdade, quero ter no relacionamento, no amor ao próximo, o princípio básico de uma sociedade que eu quero depender dela. Temos problemas econômicos terríveis. Trinta anos de má administração levaram esse país a um endividamento interno, uma dívida pública de quase sete trilhões de reais. Pergunto sempre aos meus amigos economistas, quanto tempo vamos ter para pagar isso? Os mais otimistas, no mínimo dez anos, meu caro Paulo Inélio, 15 anos, temos de pagar. Não somos caloteiros. Se a dívida interna, nós devemos a nós mesmos, ela foi consequência de erros na administração pública, sucessivos, que nos levaram a essa encruzilhada triste. Vamos ter que corrigir isso. Mas o país pode parar dez anos, doze anos, quinze anos? Não é possível. Este é o recado que eu quero trazer para os senhores. Vamos ter governos sérios e pagar essa dívida, mas vamos assumir nós, iniciativa privada, produtores, trabalhadores honestos, professores, alunos, toda a família brasileira. Não é possível ter a responsabilidade de recompor esse país e colocá-lo no trilho certo. Acredito nisso. Acredito nisso. Meus amigos, o mercado mundial se reverte logo no momento em que o Brasil se torna o maior exportador de alimentos do mundo. tentam, ou com justificativas escusas, ou por manobras, dizer que não temos fertilizantes mais suficientes para plantar a nossa faça. Temos sim. Este país é capaz de resolver problemas dessa natureza, como resolveu na década setenta, em cinco anos, a sua autossuficiência. Como resolveu em mais trinta anos se colocar como o primeiro exportador mundial de alimentos? Temos de agir. A nossa ciência na agricultura tropical é, sem dúvida, a melhor do mundo. Sabem os nossos inimigos. Quero dizer aos senhores que não podemos abrir mão desta juventude brasileira, que aí está vindo e que nos dá exemplo de competência. São mais bem informados. A informação é, sem dúvida nenhuma, um dos principais instrumentos que nós temos para corrigir erros, omissões ou projetos que tenhamos errado. Cito o meu exemplo na minha família. Eu, hoje, vivo permanentemente trabalhando e estudando com o meu computador e essa pecinha aqui. e vejo, por exemplo, quando isso enguiça na minha mão, eu chamo uma neta de seis anos e ela vem com dois toques, resolve o problema e vira. Ei, vô, mas o senhor não sabia disso. Eu não sabia, minha filha. Você nasceu com isso. Essa é a juventude que está vindo aqui. Mais bem informada, mais bem treinada, mais bem capacitada e que nos dá tranquilidade e a certeza de que nós vamos ser melhor do que nós. Por que que nós vamos agora desanimar porque vai faltar adubo, porque a terra brasileira é pobre? Não é, não, gente. Nós já provamos que a terra pobre brasileira se transformou em pouco mais de dez ou quinze anos na mais produtiva que o mundo tem. Eu, principalmente, vivi aqui, nessa região. Aqui, a sensação de ver o cerrado se transformar de uma terra de fazer longe, distância, que ninguém queria. Aqui, o cerrado era só dado ou herdado. O que eu estou falando para vocês hoje? Quanto vale o cerrado? O cerrado não é o dinheiro que ele pode valer, é o que ele produz e ele vai alimentar. O mundo de hoje já alimentamos mais de um bilhão de pessoas que, todo dia, têm em seu prato uma comida brasileira. Vamos fazer crescer isso, porque o mundo precisa e o mercado está aí. E não vamos perder esse mercado. Até 2050, teremos 10 bilhões de pessoas. Só que com maior renda, porque quem está crescendo em população são os países populosos. China, Índia, Indonésia, o próprio continente africano, os seus países populosos estão crescendo três vezes, o que crescem os países industrializados e desenvolvidos. Esse é o quadro que nós temos. Por que vamos recuar agora, meu prefeito? Não podemos fazer isso. É o momento de mostrar a nossa competência. É por isso que eu venho aqui em Uberlândia, sabendo que aqui estão produtores, que aqui estão industriais, mineradores, que precisam urgentemente nos ajudar. Espero, meus caros companheiros do Banco do Brasil, que representam aqui toda a agência financiadora brasileira, as nossas cooperativas hoje fortes, os nossos bancos com dinheiro. Primeiro, é hora de financiar a quem tem competência, especialmente para produzir o que precisamos. Se Deus não nos deu terras férteis, nos deu rochas ricas, que tem todos os elementos que precisamos. Não precisamos esperar planos de autossuficiência de fertilizantes que vão começar para daqui a seis anos, quinze anos. É muito tempo. Tive oportunidade de dizer isso na semana passada ao próprio presidente que se impressionou. Qual é a solução? Mobilize o produtor e o empresariado brasileiro. Chame para que ele participe. Dê a eles a condição de produzir imediatamente o equivalente ao adubo solúvel em água que nos custa, hoje, sacrifício, cinco, seis mil reais a tonelada. Gente, a rocha tem o mesmo produto. Com a ciência brasileira, especialmente a biologia, onde o país Brasil é o mais rico do mundo, nós encontramos todas as essências, fungos, bactérias, tudo o que precisamos. Para que essa rocha se solubilize, tenha sua metamorfose mais rápida e entregue à planta aquilo que ela precisa. Este nosso sistema vai custar menos de um terço do custo do fertilizante. Mas, no entanto, não temos nada de graça. Ele vai cobrar de forma clara em infraestrutura a relação de um para cinco. Quando você usa uma tonelada de fertilizante solúvel em água, você vai ter que usar cinco toneladas de rocha pulverizada com a biologia necessária para que ela seja solúvel biologicamente. Essa é a saída que temos, a curto prazo, que surgirá do esforço, dedicação e competência de cada unidade mineradora que esperamos sejam financiadas imediatamente. Não vamos começar a analisar projetos na forma tradicional. Cinco anos para analisar um projeto. Vamos ser rápidos. E é por isso que eu fico feliz em ver aqui alguns mineradores querendo começar. Fui claro em dizer que o problema não é só na produção dos fertilizantes. O problema está para o Brasil muito mais na própria infraestrutura. Fui claro com o presidente. Se demorarmos anos para fazer ferrovias, rodovias, aquavias, vamos perder a vez. Esse noroeste mineiro, esse noroeste brasileiro tem uma fábula de potência. pode triplicar, pode duplicar a sua produção imediatamente, mas precisa escoá-la. Fico certo de que fui ouvido. Ou fazemos agora, prefeito, ou perdemos a vez. Eu o conheço bem desde menino. Você tem pressa. E essa pressa sua precisa de chegar nas órbitas governamentais totais. Espero, secretária, que o governador utilize a antecipação do ICM para esse pessoal fazer as rodovias próprias para não esperar o Estado. Espero, senhores, que as ferrovias sejam licitadas imediatamente, porque esse projeto já sai com viabilidade econômica em qualquer ferrovia. tal é o volume que vamos ter que transportar para esse Brasil inteiro. Fico muito feliz. Fico muito feliz. Por quê? Quarenta e oito a cinquenta e três anos atrás, eu estava aqui, meu caro prefeito Odelmo, falando, pregando, como prego hoje, que o Cerrado seria viável e que o Brasil seria produtor mundial. Falo agora, o Brasil é autossuficiente pela competência de nossos cientistas, pela dedicação de vocês, empresários, que acreditam, porque já acreditaram na ciência brasileira. Não vamos recuar nenhum passo daqui para frente. Se governos estão com dificuldades, vamos em frente. Chegou a nossa vez. Esse é o recado que eu quero deixar bem claro numa região que nunca nos negou. esta é, sem dúvida, um espelho para demonstrar o que é o Brasil de hoje. Meus amigos, espero que os senhores ouçam agora a voz não de um moço maluco, interpetuoso, sonhador, que deu certo, mas de um velho que carrega mesmo a juventude inicial por uma razão muito simples. Eu acredito na juventude brasileira. Peço a Deus toda noite, minha mulher sabe disso, que me dê uns anos mais de vida para que eu possa caminhar ao lado dessa juventude. dialogando, ouvindo, aprendendo com ela. Essa juventude me ensinou muito. Aqui tenho companheiros, amigos que continuam a nos ajudar. Vejo aqui o meu colega Conago, que tem feito um trabalho excelente no Ministério das Minas Energia, acompanhado do meu irmão Paulo Romano, que vocês conhecem tanto. Ele estava aqui ao meu lado, dizendo sim aos desafios que fazia. Fomos os jovens daquela época, somos os idosos de hoje, mas temos a certeza que atrás de nós vem uma juventude aí mais competente. E se eu peço a Deus que me permita caminhar mais uns anos ao lado dessa juventude, é para que eu possa ouvi-la, dialogar, trocar ideias e aprender com ela. E fico muito feliz, meus amigos, porque há 62 anos eu carrego o meu bastão de um profissional que jurou, que jurou trabalhar pela pátria. E tenho a certeza, e esta é a grande certeza que eu tenho, que no último passo que Deus permitir que eu dê nessa terra, eu vou poder entregar esse bastão a um jovem muito mais competente do que eu próprio. Muito obrigado. Ouveremos agora o diretor e presidente da CPRM, Esteves Pedro Colnago. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o meu ilustre ministro Alisson Paulinelli. E, em nome dele, gostaria de cumprimentar todos os dirigentes parlamentares presentes à mesa. E, em especial, o cumprimento ao nosso prefeito Odelmo Leão, que nos brilha com esse evento aqui em Uberlândia. Fica muito difícil para mim falar depois que todos nós ouvimos o ministro Alisson Paulinelli. Eu vou pretender ser muito rápido, tentar ser objetivo nas minhas palavras aqui com os senhores. Nós estamos aqui representando o Serviço Geológico do Brasil, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, que completou, no ano passado, 52 anos de existência. É uma instituição que tem uma responsabilidade enorme para contribuir com o desenvolvimento do nosso país. E essa contribuição se faz mais presente neste momento na medida em que o agronegócio está demandando conhecimentos que nós, do Serviço Geológico do Brasil, temos a responsabilidade de oferecer informações precisas sobre as oportunidades de agrominerais para atender o crescimento do agronegócio brasileiro, para atender o crescimento exponencial que está acontecendo com o agronegócio brasileiro. Nós precisamos, no Serviço Geológico, dar a nossa contribuição. Estamos fazendo este esforço. Felizmente, nós, hoje, no Serviço Geológico, podemos contar com um quadro de diretores de excelência. O senhor ministro Bento Almoquerque nos honrou com essa oportunidade, na medida em que permitiu que nós pudéssemos compor a nossa diretoria com profissionais qualificados como o doutor Paulo Romano, que foi aqui referenciado pelo nosso ministro Alisson Paulinelli. O doutor Paulo Romano, há mais de 60 anos, milita no Serviço Público Brasileiro, desenvolvendo atividades sempre com um olhar voltado para o agronegócio. desde quando ele foi secretário-geral do ministro Alisson Paulinelli, no Ministério da Agricultura. Hoje, é um grande colaborador, um diretor nosso no Serviço Geológico do Brasil, que tem um olho, uma visão especial para o agronegócio e está discutindo, conversando com as diversas instituições brasileiras, as instituições de pesquisas tipo Embrapa e a academia, para que nós possamos fazer com que o Serviço Geológico possa, a partir das informações derivadas, demandadas pela área especializada de pesquisa do agronegócio, poder oferecer as melhores alternativas. Nós estamos vivendo hoje aqui uma situação ímpar, quando está se procurando viabilizar os remineralizadores como uma oportunidade excepcional para que a agricultura brasileira possa continuar a crescer. Nós, do Serviço Geológico do Brasil, como eu disse, estamos dedicando uma atenção especial a isso. E isto é feito sob a direção do Dr. Márcio Remédio, que nos acompanha nessa oportunidade. O diretor de Geologia e Produção Mineral do Serviço Geológico do Brasil, um geólogo especializado, conhecedor das oportunidades e ocorrências que o Brasil pode oferecer. E está organizando a sua equipe funcional para que todos possam dar uma atenção especial àqueles que o Brasil está demandando, especialmente os do agronegócio, fósforo e potássio, e para aqueles que possam nos permitir dar o salto na nova busca de energia alternativa, buscando conhecimento de oferecer aos brasileiros a oportunidade para explorarmos o cobalto, o cobre, as terras raras, o grafeno, a grafita, e muitos outros minerais, elementos que vão ser fundamentais para o desenvolvimento da sociedade brasileira na transformação energética que nós estamos venciando o seu início. Então, o Serviço Geológico do Brasil vem aqui aos senhores para dizer da grande satisfação de poder participar dessa oportunidade em que nós estamos lançando um agro-mineral, um remineralizador, que poderá contribuir enormemente para o crescimento do nosso agronegócio. Nós somos muito gratos por essa oportunidade e é, para nós, emocionante, porque, há 50, 55 anos atrás, nós estivemos acompanhando o ministro Alisson Paulinelli e o doutor Paulo Romano quando se iniciava essa revolução na agricultura brasileira. Nós estamos vendo hoje uma retomada disso, uma retomada desse crescimento da agricultura de uma forma expotencial. E nós, do Serviço Geológico, e eu, particularmente, e os nossos diretores, ficamos muito alegres e motivados por estarmos participando desta oportunidade. Seu prefeito, muito obrigado pelo convite. Nós estamos muito honrados em estar aqui. Muito obrigado a todos. convidamos para o seu pronunciamento a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Valentini. Bom dia a todos e a todas. Eu quero aqui, em nome do nosso prefeito, do Thiago, cumprimentar aqui todas as autoridades presentes nesta mesa, e em nome aqui do Toninho de Salvo, do nosso ministro, cumprimentar todos os produtores rurais, e em nome da Talita, também cumprimentar todas as mulheres que estão aqui presentes. Como já foi dito aqui, a vida é uma caminhada, e quando eu cheguei ontem, para mim não foi, não como não tem que lembrar o que aconteceu em 2019. Então, ontem eu cheguei para a FEMEC, e não fui recebida pelo nosso saudoso Luiz Humberto Carneiro. Então, é uma tristeza muito grande quando eu aqui cheguei em Uberlândia ontem. Mas como a vida são as tristezas e as alegrias, também é a primeira vez que eu volto a Uberlândia como cidadã honorária de Uberlândia. Então, em novembro, eu recebi do vereador Ronaldo Tannis, numa proposição dele, o título de cidadã honorária de Uberlândia, de qual eu muito me orgulho hoje, prefeito Adelmo, de ser aqui cidadã de Uberlândia, e agradeço muito a todos vocês. Este evento que eu quero aqui cumprimentar pelo brilhantismo, Thiago, mas o que vocês estão chamando a atenção é muito importante. Quando vocês dizem a FEMEC, o agronegócio sustentável alimentando o mundo. Então, como que uma feira dessas é importante para a sustentabilidade? Então, a primeira coisa para a sustentabilidade é exatamente o aumento da produtividade, que é o que nós vimos aqui hoje. Tecnologias, equipamentos, maquinários capazes de aumentar a produtividade e assim deixar a nossa produção mais sustentável. E aqui, como já foi muito dito pelo nosso querido ministro, esse importante potencial do pó de basalto como fator de aumento da produtividade e de produção sustentável em nosso país. Assim como as sementes melhoradas, o biosumos, os pulverizadores, drones, e tanta coisa que nos ajudam as novas colheitadeiras a ter exatamente esse aumento de produtividade. E o nosso agro no Brasil está dando um show especialmente o agro de Minas Gerais. Para ficar aqui, nós crescemos mais de 30% de 2019 para cá e no ano passado o agronegócio de Minas Gerais cresceu 20% no valor das exportações. Isso é riqueza, riqueza que vai para todos os municípios do nosso estado, que nos ajuda a um desenvolvimento trazendo justiça para todos. Então, eu quero aqui mais uma vez cumprimentar o Tiago pela feira e dizer, Tiago, o que as pessoas sempre falam. Ah, o mundo moderno agora, nós precisamos do ISD, do ambiental, do social e da governança. E a governança é o maior desafio. Você trazer junto pessoas para trabalharem por um mesmo objetivo não é fácil. e aí, Tiago, eu cumprimento a sua liderança de conseguir reunir todos aqui por esse objetivo de trazer uma produção sustentável para o nosso estado. Nós, a nossa Secretaria, estamos à disposição de todos para colaborar da melhor forma para esse nosso crescimento da produção que o mundo espera de Minas Gerais e que o mundo espera do Brasil uma oferta maior de alimentos. muito obrigada a todos. Com a palavra, o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão. Boa tarde a todos que resistiram até esse momento nesse plenário. Eu agradeço a todos. Eu acho que nós temos que entender a gravidade que nós vivemos no momento. Parece-me que em alguns elas não tocaram ainda. Com licença da senhora secretária, eu quero saudar o nosso ministro Alisson Paulinelli, a senhora e a senhora esposa Marisa Gonzaga. O Alisson tinha que estar no México hoje. Eu liguei para ele e falei, ministro, a sua importância na abertura é fundamental pela credibilidade que Vossa Excelência transmite aos brasileiros e brasileiras. ele ficou. Mas parece que muitos ainda não entenderam. Este é o grande problema. Minha cara secretária, Ana, eu espero que Vossa Excelência, senhora secretária, de uma maneira muito entusiasta, abraça esse projeto, porque é a solução do agronegócio brasileiro. Vossa Excelência, senhora secretária, tem que estar à frente desse projeto para o bem da agricultura mineira. se o plano federal é 28 anos, o nosso plano aqui não pode esperar 28 anos, que nós vamos quebrar. Vamos conversar uma palavra franca. Eu comentei com o Gustavo, com o Tomps, do Banco do Brasil, senhor superintendente da Caixa, vocês têm dinheiro emprestado a produtores. E se faltar a produção? Como fica o sistema financeiro? Já pararam para pensar isso? Então, eu acho que o Banco do Brasil tem que entrar agora em Minas Gerais. Parabéns, Gustavo. Você comandou a sua equipe, a equipe de Uberlândia, reunimos com os agronegócios do banco, a campo foi fundamental nisso, está ali o presidente Emiliano. Preparamos, formatamos um projeto para que nós pudéssemos ter uma ideia inicial. E o Tom, que está aqui hoje, que é o nosso diretor de Brasília, leve esta gravidade, neste momento, as pessoas que não enxergaram ainda. Senhor superintendente da Caixa, por favor, comunique ao departamento de agronegócio da Caixa que está iniciando, mas está iniciando num momento grave. E os órgãos financeiros do governo, se não apoiarem, vão ajudar a quebrar a principal economia do nosso país, que é o agronegócio que carrega nas costas este país. e é agredida a todos os momentos. Haja vista aqui hoje o espetáculo que eu assisti aqui hoje. Já pensou se esse espetáculo voltar para o Brasil? Já pararam para pensar? Meu caro Neto, eu pedi para vocês virem aqui hoje, porque nós prefeitos, tal os nossos prefeitos que puderam resistir até agora, nós estamos nesse bolo, porque vai atingir os nossos orçamentos, como já está sendo atingido pela redução de ICMS, de IPI e outras obrigações que nós temos que cumprir, e que quando se vota no Congresso Nacional, nunca pensa no município. Se vota a obrigação para o Congresso Nacional, tem que estar junto com esta incumbência, os recursos para que o município possa cumprir. E não está havendo isso. Por isso, senhores prefeitos, temos que eleger deputados federais e estaduais, que não precisa estar ligando para ele, ó, vota para mim isso aí, ó, vota essa matéria para mim aí, porque ele já sabe o que tem que votar, porque ele tem compromisso com os municípios, tem compromisso com as prefeituras. com as prefeituras. Este é o momento. Meu caro presidente e irmão, Antônio Salvo, saudade que eu tenho de seu pai, meu companheirão de guerra, quantas lutas nós emprestamos juntos. se ele tivesse aqui hoje, mas deve estar bem que você está, seria o primeiro saudade, Paulineiro, da frente. E você tem que assumir esse papel também agora em benefício da nossa agricultura. Meu caro Esteves, a CPRM, através do seu corpo técnico, das suas excelências, está ali o Paulo Romano, a Magna Bergner, me desculpa, às vezes eu não conheço todos que esteve aqui, precisam socorrer o Brasil agora. como o Ministério da Agricultura, tem que acelerar a aprovação dessas jazidas. Não é um momento normal, é um momento de guerra. Nós estamos achando que está tudo céu de brigadeiro. não está, não. Se nós, produtores rurais, produtoras, empresários do agronegócio, que estão nessa feira aqui, eu parabenizo, presidente Tiago, estou deixando você por hoje. A todos aqueles que vieram expor aqui, máquinas, implementos agrícolas, outros produtos, produtores que vieram aqui com seus gados, com seus cavalos, porque eles é que fazem a exposição. Nós somos organizadores da exposição. E aí eu quero dizer para você, está de parabéns, presidente, você e toda a diretoria. eu passei longos anos aqui, eu sei o que é que é organizar uma feira, uma feira, mas uma feira desse tamanho, imagino o tanto que for. E olha que excelência que nós temos. os deputados que puderam ficar, Leonidio, Arnaldo, não sei se tem mais algum. Obrigado pela presença. O agronegócio depende de vocês, e muito. Vem? Vou ouvir. meu caro presidente Serginho da Câmara, agradeço aos vereadores que estavam aqui, vereadores, pena que alguns foram embora. meu caro coronel Azevedo, vossa excelência, meu comandante, tenho o dever de pôr essas ferrovias para funcionar. Ontem a gente conversava aqui, o sul de Minas, nós levamos o pó de rocha para lá. Sabe o resultado do primeiro ano que deu? Numa terra de primeiro ano que plantou milho, 43 toneladas por hectare. E lá tem café, lá tem cafim, lá tem soja, lá tem milho. E a ferrovia está pronta para ir lá. Basta pegar o basalto, passar em Araguari e chegar no sul de Minas. É só isso. Esta concorrência que vocês estão, o Berlândia e Chaveslândia. Eu nunca imaginei, o coronel, que ia sair a estação. Esta chama ferrovia do Cerrado. Por quê? Porque eles já enxergaram que eles vão ter que pegar o basalto, que querendo ou não, que ele tem o micro e o macroelemento. Ele tem 1,2 de potássio? Tem. 1,5? Tem. Não é o micro-x, não. Mas aqui também tem o micro-x, que a CPRM vai pesquisar ele. E nós vamos introduzir para melhorar o potássio. Então, meu comandante, é fundamental. Paracaturno aí, é para quê? Para a nova fronteira agrícola que é o Noroeste e Minas. Lá chove menos? Sim. Mas o basalto retém mais unidade no solo. Tem o NPK, tem o silício, que é menos defensivo agrícola. Tenho a certeza que em terras mais fracas, vai dobrar a produção. Tem que ver para acreditar. E este é o momento. O Brasil não pode continuar dependendo das importações que nós sempre dependemos. O pó de rocha começou a ser discutido. O professor Eder Martins está por aqui. Professor, parabéns. Há 22 anos que aquele homem ali pesquisa a rocha. Sempre deixaram de lado. Agora chegou a sua vez, professor. O Bisão está por aí? Cadê o Bisão? Hein? Então, eu vou falar. O Bisão é outro guerreiro. Também. E nós, professor Eder Martins, abraçamos isso aqui em 2019. Junto com o comando do Paulinelli. Nós levamos pó de brita para o Tocantins. Lá o jogado em 2019, este ano, deu sete sacas de soja por hectare. Jogado pó de brita. Terras férteis aqui, agricultáveis aí há 15, 20 anos. Colocou-se o basalto, professor. Deu 5,1 saca a mais por hectare. Alcanteio de espremero que está ali. Nós não fizemos só para a grande agricultura, não. Nós fizemos também para o pequeno agricultor, o assentado. Está ali o campo experimental. É só ir lá e ver se funciona ou não funciona. E nós, produtores, nós estamos igualzinhos em São Tomé. A gente tem que ver para crer. Eu já creio que a solução é o pó de rocha. O basalto ou outras rochas que vierem a somar. E desculpem pela emoção, eu falo desse jeito mesmo. Que Deus abençoe esse país. Abençoe o nosso povo. E abençoe a vida daqueles que definem por nós. para que eles acordem enquanto ainda é tempo. Um abraço a todos. Está encerrada a cerimônia de abertura da FEMEC 2022. Muito obrigado a todos pela presença. Uma boa tarde. A Prefeitura de Uberlândia criou o primeiro polo agro-mineral verde do Brasil para estruturar e promover o pó de basalto como um dos grandes avanços para a nossa agricultura. E convido a você para conhecer tudo sobre os remineralizadores na FEMEC. Com resultados de campo, palestras e debates. Visite o estande da Prefeitura e veja como o nosso pó de basalto pode ajudar a enfrentar a crise mundial de fertilizantes. E conheça também espaço para startups do agro, apresentação do polo tecnológico sul e soluções para a agroindústria. Prefeitura de Uberlândia na FEMEC. Venha fazer parte dessa inovação. Entrada gratuita. Entrada gratuita. Entrada gratuita. Entrada gratuita. Entrada gratuita. Entrada gratuita.